Olá, acompanhe agora um resumo das atividades do governo federal desta semana. Salário mínimo em 2021 será de 1.088 reais. 20 bilhões de reais são destinados para vacina contra a covid-19. E governo apresenta o plano nacional de vacinação. Esses e outros assuntos você vê no resumo da semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto